Música Olá a todos, estou de volta com mais um vídeo tutorial Nesse vídeo eu vou estar refazendo a aula que eu já fiz anterior Como criar uma moldura simples com CorelDRAW Quando eu gravei o outro vídeo, eu fiz no CorelDRAW X3 ou X4 Esse aqui já é na versão X6 Faça uma visita no site fotoembranco.com.br Aqui tem todos os meus vídeos e também vários programas grátis, programas para teste E também se você quiser adquirir vinhetas para o seu detonado, para o seu gameplay Clique na aba vinhetas, tem várias vinhetas para você comprar parcelado em até 18x nos cartões de crédito Também tem um novo nicho aqui de detonado gameplay em geral Vamos lá Vou criar um novo arquivo Arquivo Novo Vou deixar aqui em centímetros Vou criar uma moldura De 25 por 20 Deitado na horizontal Dá um OK Vou selecionar o retângulo Ou F6 Vou clicar Arrastar sobre toda a área Vou escolher essa cor aqui, rosa, pink Agora vou utilizar uma ferramenta preenchimento interativo Ou a tecla G Ou a tecla G Vou clicar, segurar a tecla SHIFT para manter alinhado Tecla SHIFT Agora vou selecionar o último aqui, vou selecionar a mesma cor, vai ficar igual Aqui eu vou clicar duas vezes Vou selecionar a cor branca para deixar a cor gradiente Vou selecionar novamente a ferramenta de seleção Clica na âncora, segura na tecla SHIFT, empurra para dentro Clica com o botão direito Beleza Com esse quadrado de dentro selecionado Vou clicar em uma cor diferente, um branco Agora vou selecionar os dois quadrados Clicar com o botão direito aqui Para remover essas bordas pretas aqui Que não fica legal Não, antes disso eu vou fazer o seguinte Vou selecionar esse quadrado do meio Clica com o botão direito Converter em curvas Agora vou selecionar a ferramenta formas Ou F10 Clica na âncora Em curva Faça isso em todas as âncoras Em curva Em curva E em curva Agora Só basta você ir modificando as âncoras Para dentro ou para fora, da forma que você quiser Beleza Isso aqui Vou colocar Vai para fora mesmo Beleza Agora sim Posso selecionar os dois quadrados Clica com o botão direito sobre Essa paleta que tinha aqui Beleza Sumiu Agora vou importar A foto Vou em arquivo Importar Ou ctrl e Vou buscar a minha foto E arrastar aqui para dentro Da suíte do Coral X6 Beleza Agora com a foto selecionada Vou lá em efeitos Vou lá em efeitos Power Clip Colocar dentro do recipiente E clicar dentro dessa área branca E clicar dentro dessa área branca aqui Observe que a foto não ficou Posicionada onde eu quero Onde eu desejo O que eu vou fazer? Clique com o botão direito Vem aqui Editar Power Clip Agora sim Você pode arrastar E a moldura fica para no mesmo lugar Aí você Quiser diminuir Faça qualquer alteração que você quiser Não vai alterar É A moldura Beleza Então vamos lá Deixar um pouquinho menor aqui Somente para enquadrar A modelo aqui Se você terminou a seleção Clique com o botão direito E concluir A edição deste nível Pronto Aqui está A parte é o seguinte No outro vídeo Eu fiz umas mídias aqui Com o pincel Artístico Se você quiser Você pode baixar também Da internet Arquivos Tipo Corações Flores Com formato Em PNG Com fundo alfa Para você estar adicionando aqui Ou então Você pode inventar Algumas coisas Tipo Você pode selecionar Aqui a mídia O pincel Mídia artística Aqui E se não tiver aparecendo Aqui O tipo de pincel Por exemplo Se estiver dessa forma aqui Você vem aqui Em janela Janela De encaixe E vai clicar Mídia artística Para aparecer aqui Por exemplo Seleciona a mídia Aí você vai passar aqui Beleza Não tem assim Aí você Vem aqui Procura o tipo de pincel Olha só Vai mudando Algumas pessoas Falam assim Ah mas o meu não tem Se o seu não tem Cara Realmente Eu não sei O motivo Porque Nesse aqui Olha ó Desde que eu uso O CorelDial A partir da versão 4 3 ou melhor Não 4 Sempre tem Essas mídia aqui Então vou selecionar Uma qualquer Aleatoriamente Ou melhor Vou procurar Aquela semelhante Ou igual A que eu fiz No primeiro vídeo Há muito tempo Atrás Que foi essa aqui Deixa eu ver Essa aqui Vamos lá Beleza Como eu falei Você pode estar Baixando a internet Ou criando Aqui dentro do CorelDial Se você manjar Bem do Corel Você pode criar Fazer um Trabalho bacana Aqui Só lembrando Que o CorelDial É um programa Assim É É pra fazer Trabalho profissional Tipo design gráfico Fazer notas fiscais E outras coisas Tipo cartão de visita Folders Cartagem Propaganda De eventos Enfim Uma gama Agora vou fazer A mesma coisa Que eu fiz Selecionar aqui Formas Procurar um coração Aqui Fazer Beleza Fazer rapidamente Aqui Fazer a mesma Opa Desculpe Segura a tecla Shift Shift Botão direito Selecionar o branco Agora vou procurar Ferramenta Aqui De Transparência Aqui Agora vou procurar Ferramenta de envelope Para dar uma Esticado Ou Encolher Aqui Beleza Selecionar os dois corações Vou aqui Clicar com o botão direito Para tirar essas bordas Então direito Vou apenas diminuir Aqui Então aqui É uma moldura Bem simples Mas só lembrando É como eu fiz A mesma coisa Num outro tutorial Do 1x5 1x4 Aliás Cada forma Que você quer Você vem aqui Agora em Deixa eu colocar Aqui um pouquinho Para dentro Isso Aí você quer salvar Agora A sua moldura Você vem em Arquivo E Exportar Escolhe o formato Aqui Aqui eu deixei Vou deixar em JPEG Aqui Escolher o local Nomear A sua foto E Aqui tem o Não há necessidade De você alterar nada Aqui Basta clicar Em OK Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Faça uma visita No site Fotoembranco.com.br Aqui tem todos os meus vídeos Tutoriais Também Se você quiser Adquirir vinhetas Com o menor preço Clique na aba Vinhetas Também tem Detonado Gameplay Em geral Se inscreva no meu canal Avalie o vídeo Já já estou voltando Com novos tutoriais Valeu Até mais